Música No começo, alguns brocos nasceram e tal, com o intuito de se tocar samba. Aí houve uma mudança, a gente começou a mudar, falaram, não, é marcha, marchinha. Aí começaram a compor essas marchinhas, nos bares, no boteco, e veio barulho. Música E aí foi se somando, foi se autoafirmando, os brocos no início, quem tem os brocos que tinham uma digital identidade, é um broco criado por mim, por um outro rapaz homero, que é o Incuca Cuca e o Jucateles. O Incuca Cuca é um bloco que não existe hoje da forma como ele foi. O originário do Incuca Cuca, que a gente, todo mundo da cidade se preparava para usar uma fantasia no carnaval que não fosse reconhecido pelo colega. Então você usava máscara, sapatos, meias, e o bloco era de crianças a idosos. Então os idosos participavam do Incuca Cuca. E cada ano o Incuca Cuca trazia um boneco novo, uma lenda nova. O Incuca Cuca trazia as lendas, todas elas de fundo moral religioso, traduzia, a gente materializava essas lendas em gigantes, e trazia as ruas, que era uma tradição local de gigantes, João Paulinho e Manangu, nas festas divinas e tal. E o Jucateles, que era a figura, essa figura encantada, que era a síntese do espírito festivo da cidade. E aí os outros blocos foram nascendo ao longo desse processo, foram se adaptando a esse contexto. Então, por exemplo, o Maricota, o Maricota traz a congada, só com a música, a letra carnavalesca, maliciosa e tal, mas é a congada que está presente ali. E essa leitura foi se fazendo e os outros blocos começaram a verificar e foi se nascendo e se auto-afirmando. São 25 blocos. Como é que se faz um bloco? Aí, por exemplo, o lençol é bem uma lição. O que é que se faz? As pessoas passavam o lençol em volta do corpo e faziam o estandarte de lençol e saiam na rua. Então, a música, o bloco, qual é o nome do bloco? O bloco do lençol. E ela, a dona Olga, me falava na história. Por exemplo, um dos blocos mais antigos, o bloco Espantavaca. E aí, por ela que me contou isso, ela falou, o bloco Espantavaca é o seu pai, Benito. Ela me contava disso. Porque o meu pai era de família abastada e tal. Ele tinha um sítio lá na Varda de Passarinha. Então, até é muito interessante porque o Espantavaca era, na verdade, uma jardineira, ônibusinhas. Que, na verdade, tinha uma buzina dentro e tal. E ficava... Espantava o galho. Não tinha essa... Era uma coisa muito recente também, né? O ônibus, aquela coisa toda. Então, aí colocou o Espantavaca. E era bacana. Ela contava, disse que meu pai vinha de lá com umas moças vestidas de branco e com uma flor vermelha na lapela. E ele em cima de uma carrocinha, né? Um cara tocando a carroça junto com ele. E ele tocando uma concertina, que é uma sanfoninha, tipo de um acordeãozinho. E nem sabia disso, né? Mas ela me contava isso. E vinha, ela canta até um pedacinho da música e tal, né? E aí vinha pra cidade e dava um giro pela cidade e ia um bom baile pro salão. As estrelas do Carnaval Luizense não são a Pierrot, a Colombina ou essas figuras do axé, do funk. É o Jucateles, que era o oficial de justiça, que saía vestido nas festas e era um baita de um antropólogo e registrava tudo. É o Barbosa, que é o motorista. Quer dizer, é uma cidade que sempre prezou por esse fortalecimento da identidade e que isso é natural da vida das pessoas. A dimensão que tomou o Carnaval da cidade e os blocos, né? Alguns blocos, como o Jucateles, né? O bloco do Maricota, o bloco do Barbosa. São blocos que extrapolaram. Que hoje, 30 anos depois de criado e tal, o Jucateles tornou-se um bloco conhecido aqui no Vale e extrapolou essas montanhas todas e corria pro mundo afora aí. Então, eu costumo dizer, né? Então, é que a figura dele e a minha hoje se fundem. O Carnaval também começa dentro da casa da Dona Sinira. Então, a gente, quando criança, participava da confecção das fantasias de Chita. Acho que a Chita, em São Luís, é obra da Dona Sinira. Pelo menos é o que eu me lembro, né? Não tenho nenhuma referência bibliográfica disso, mas eu me lembro da gente indo pra casa da Dona Diva porque era um pano mais barato, que era acessível a todos e produziam essas fantasias na sala da casa dela. Ela no meio, todo mundo fazendo fantasia, pra bloco Zona do Agrião, que é também um dos primeiros blocos, como é em Cucacuca. E crianças, adultos e idosos no bloco, cantando uma música pela cidade histórica, fazendo cenário desse Carnaval. O Carnaval, ele projetou, em definitiva, a minha cidade. Eu acho que o Carnaval, além da questão da musicalidade, dos bonecos gigantes, das cores, com as roupas de Chita, que são características do Carnaval, o que dava o charme também era o cenário. Esse conjunto que eu acho que fez o Carnaval dar esse boom, chegar onde chegou. Então a gente tem a preocupação de tirar do centro histórico, tirar desse cenário em um lugar totalmente diferente. Eu, por exemplo, desde que eu nasci, eu vejo o Carnaval aqui no centro histórico. Era muito estranho essa mudança também, era difícil pra mim aceitá-la também. Mas era necessária, de qualquer forma. E no final, deu muito certo. 1, 2, 3, 4, 1 Essa muda é perigosa Se em frente nessa linha Eu vou falar a noite agora